Pra quem entrou já na faculdade e não sabia, ninguém falou pra essa pessoa que tinha matemática, tinha física, é bem difícil né, porque a pessoa já entra na engenharia pensando nisso, mas ela olhou aquilo lá e ela falou, meu, eu esqueci tudo isso, eu não lembro disso, faz muito tempo que eu terminei a faculdade, a escola e esqueci o que essa pessoa tem que fazer. O que a pessoa tem que fazer quando ela chega na faculdade, depara que ela não sabe nada ou que ela esqueceu e tal, ela tem que preparar a base né, isso aí você vai ver eu falando um milhão de vezes aí, a base, primeira coisa é você entender a matemática básica, de preferência a física básica. O curso de engenharia ele é 90, 90 é exagerado, dá 70% matemática e física né, matemática e física, depois as matérias específicas ela nada mais é do que a aplicação da matemática e física né, então é importantíssimo você, a matemática básica, matemática é a mãe de todas as matérias, já era, você não sabe química sem matemática, você não sabe física sem matemática, você não sabe geometria e analítica sem matemática, você não sabe nada sem matemática, mãe de todas as matérias, você tem que saber. E a física também você vai usar na engenharia, pelo menos a parte mecânica, a parte da cinemática, que é movimento uniforme, uniformemente variado, movimento circular, que é a parte inicial ali da física do ensino médio. É extremamente importante você saber isso. Por quê? Porque quando o cara chega na faculdade, o professor vai apresentar isso pra ele, vai falar desses assuntos pra ele, vai olhar pra você e vai falar assim, você já aprendeu isso, o ensino médio, você já viu isso. Eu já vi isso também. Pra o professor, ele tá falando, eu lembro como se fosse hoje, cara, o professor falando, não, vocês já viram isso no ensino médio, eu nunca tinha visto isso, nunca. Então, você chegar lá sabendo isso aí é uma realidade, você chegar lá sem saber isso é outro mundo completamente diferente, é o mundo da maioria, que é aquela galera que desiste, a imensa maioria desiste, né. Então, o professor chega lá, fala que você já deveria saber aquilo, você não sabe, ele vai vomitando informação, vomitando informação, porque não é mentira. Na cabeça dele, ele não tem que ensinar o conteúdo do ensino médio, em teoria você deveria saber. Então, ele vai vomitar o conteúdo do ensino superior e você que não sabe, se dane, se dane. Então, o que você tem que fazer? Preparar, se preparar, matemática básica e física básica.